Então, passo a chamada conjunta dos itens 11 e 12 por serem conexos. Processos 48500-000-921-2012-18 e 0060-12-2011-02. Abertura de audiência pública com vista a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia de Energia Elétrica do Estado no Tocantins, seu TINS, a vigorar a partir de 4 de julho de 2012, bem como para estabelecimento dos limites dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 e 2016. Relator, diretor, Romeu Donizete Rufino. Bem, aqui eu diria que a secretaria teve uma recaída que desdobrou os dois itens, mas eu reitero aqui o pedido é para, nas próximas, para fazer consolidado num item só. Então, o contrato de concessão número 5299, que regula a exploração do serviço público e distribuição de energia elétrica na área de concessão da CELTINS, define a data de 4 de julho de 2012 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. A metodologia aplicável para o terceiro ciclo são definidos nos módulos 2 e 7 do PRO-RETE, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Ambos os módulos foram aprovados em novembro de 2011, por meio da resolução 457-2011 e 464-2011. Por meio de ofício, foram solicitadas as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, que foram encaminhadas pela empresa em 13 de fevereiro de 2012. No dia 13 de fevereiro de 2012, a proposta preliminar da revisão foi encaminhada à CELTINS e ao Conselho de Consumidores da Concessionária. No dia 20 de fevereiro de 2012, ambos trouxeram suas contribuições à proposta preliminar, que foram avaliadas, e quando pertinente, incorporadas à nota técnica 78 da SRE, de 30 de março de 2012, que detalha a proposta de revisão tarifária da CELTINS. Com relação aos indicadores da ECFEC, a SRD apresentou à CELTINS sua proposta preliminar por meio de ofício. No referido ao ofício, também ficou estabelecido um cronograma com as etapas a serem seguidas pelo distribuidor e pela ANEL. Em 20 de janeiro de 2012, por meio de correspondência, a concessionária apresentou seus comentários e sua contraproposta de limites de DECFEC. A SRD, por meio de nota técnica 034-2012, analisou as contribuições apresentadas pela CELTINS e consolidou proposta preliminar de limites de DECFEC para o período de 2013 a 2016, para ser também submetida à audiência pública. Passando aqui à fundamentação, então, repostamento tarifário e efeito médio para os consumidores cativos. Conforme detalhado na nota técnica 078-2012 da SRE, a revisão tarifária da CELTINS conduziria a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 4,68%, positivo. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 2,81% ao reposicionamento tarifário. Foram adicionados componentes financeiros que correspondem a 6,57% positivo. Esse é o motivo para levar o efeito final ao valor de 4,68% positivo. Então, foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondente a 0,92% negativo. E essa diferença entre financeiros é, novamente, a que impacta. Essa movimentação tarifária combinada resulta no efeito médio percebido pelos consumidores dos 4,68%, que está aí decomposto, como eu já expliquei. Aí, tem no item 10, uma ilustração gráfica de como opera o processo de revisão. Então, tem o reposicionamento de menos 2,81%, o financeiro 0,92% negativo que sai e o financeiro de 6,57%, que seria incluído nesse período. Por isso que dá esse impacto. E, na sequência, tem o efeito médio, ainda com esses números preliminares, para os diversos subgrupos de consumidores, classes de consumidores. Aqui, ele impacta de maneira bem diferenciada nos diversos grupos. A elevação tarifária percebida pelo subgrupo A3 e A3A se deve ao mercado de geração de nível tarifário, devido principalmente ao IGP-M estimado de 5,4% e do componente financeiro do Programa Luz para Todos, que representa aproximadamente 10% do valor da parcela B. A tabela a seguir apresenta o valor de cada um dos itens, é aquela tabela que decompõe lá o valor. Então, na penúltima coluna, que é a que demonstra o que compõe lá o valor final, nos encargos setoriais, um valor negativo de 0,96%. Novamente, aqui, o principal item é a CCC, que variou 46,6%. O impacto de 1,64% negativo no IRT. Depois, tem o conjunto aqui da transmissão, que também é um impacto pequeno, até menor do que os demais. Compra de energia, aqui também tem um impacto importante, uma variação do CCAR de energia nova, uma variação de 27, que impacta em 3,09%, positivo no IRT. Mas tem outro CCAR resistente e contratos bilaterais, que tem um impacto negativo. Então, o líquido, vamos dizer assim, dessa questão da energia, tem um impacto de 1,43%. Não é um impacto tão significativo no líquido. Uma variação de 3,42%, até menor do que a variação do próprio IGP. Aí tem o total da parcela B, que está decomposta aí também, que é de menos 4,57%. Quer dizer, aqui é o efeito real da revisão na parcela B. Então, parcela A mais parcela B, leva a esse índice de menos 3,81%. Aí, em função da questão dos financeiros que eu já comentei, leva o efeito a 4,68%. Bem, aí depois, tem aqui uns comentários. O que talvez valha a pena aqui enfatizar é essa questão do componente financeiro e por que o financeiro que está entrando é tão grande. É porque vocês, não sei se se lembram, mas no IRT do ano passado, dado o nível da tarifa lá da Celtins, é um nível alto, é uma das mais altas. E o tamanho do IRT, houve uma proposição da concessionária, que a Anel concordou, no sentido de diferir parte do impacto do IRT. Então, foi diferido algo em torno de 5 pontos percentuais do IRT de 2011 para ser aplicado em 2012, que era o ano da revisão. Tinha uma expectativa, como se confirma, de um reforçamento negativo. Então, em grande medida, poderia acomodar esse impacto do ano de 2011, que foi diferido. Então, essa é a principal razão desse financeiro, vamos dizer assim, tão diferente do que está entrando em relação ao que está sendo excluído do ano passado. Bem, a parcela B tem a metodologia na mesma linha do relatório já explicado pelo doutor André. Então, não tem nada de diferente em termos da metodologia, acho que é desnecessário fazer aqui toda a leitura. Depois tem lá a composição da receita, aqueles gráficos. Então, no primeiro gráfico, ainda que num percentual proporcionalmente menor do que o processo anterior, mas é também grande a participação do custo da energia no valor final da tarifa, 45%. A parcela B é proporcionalmente maior do que o outro, mas é claro, as características da concessão, no caso da CELTINS, um mercado muito mais desafiador, é normal que seja assim. Os encargos setoriais e o custo de transmissão, que aqui pesa pouco, não tem muito impacto. Incluindo os tributos, tem aqui o impacto, como está demonstrado aí. Bem, os componentes financeiros, na verdade, tem aqui o que eu já comentei, já destaquei, que é aquele diferimento do IRT do ano anterior, o valor de 30 milhões, que para o tamanho da receita requerida da CELTINS, tem aquele valor de algo em torno de 5 pontos percentuais. Bem, os subsídios, estou lá no item 23, os subsídios tarifários e a expansão do Programa Luz para Todos, passam a ser compensados no período do terceiro ciclo de revisões, na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Os valores, constando a tabela, tratam-se, portanto, simplesmente, do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Fator X, que é importante também no processo de revisão. Então, dois componentes, como já sabemos, do X, são definidos no momento da revisão tarifária. O componente que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, PD, e o componente de trajetória de eficiência dos custos operacionais, T. O componente PD tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidade de consumidor da própria empresa. Na revisão tarifária da Coutines, o valor componente PD é de 1,22%. Com relação ao componente T do fator X, tem por objetivo estabelecer uma trajetória da definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de uma transição entre a metodologia diferentes para a definição dos custos operacionais eficientes. Então, entre o segundo e o terceiro ciclo, a diferença entre esses dois, o valor do componente T a ser considerado nos reajustes subsequentes da Coutines é de 0,13%. O que quer dizer que a cada reajuste tarifária, a parcela B da Coutines, será reduzida para que o valor regulatório dos custos operacionais convija para o valor indicado pela metodologia do benchmark. A partir do reajuste de 2013, a Coutines será ainda apurada o componente Q do fator X, que tem por finalidade incentivar a melhoria da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras, alterando as tarifas para mais ou para menos, de acordo com o comportamento dos indicadores de qualidade de DECFER. Então, como sabemos, o Q pode ser negativo ou positivo. Dessa forma, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da Coutines até a próxima revisão tarifária seria de 1,35%. Ainda devendo ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste. Quem não se sabe agora, em cada reajuste, então, esse 1,35% será alterado em função do Q. Aquela questão da liminar judicial, que no caso da Coutines se aplica, então, no dia 18 de janeiro de 2012, o juiz federal da 7ª Vara concedeu liminar judicial determinando o que segue. Então, está aqui transcrito a decisão que a ANEL, com base em sua resolução normativa 457-2011, se abstenha de considerar no resultado do OC ou da taxa de retorno a ser calculada na terceira revisão tarifária periódica, o benefício fiscal das respectivas distribuidoras que se situam na região da Sudã e da Sudene, distribuidoras substituídas pela entidade associativa impetrante, no caso, a BRAD. Ela, a BRAD, representou a distribuidora. A decisão obriga a ANEL a não considerar, em prol da modicidade tarifária, o benefício fiscal oferido pelas distribuidoras que atuam nas regiões norte e nordeste, que, quando gozam do direito que lhes foi otorgado, recolhem somente 15,25% a título de imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Enquanto as distribuidoras que atuam nas demais regiões do país não têm esse benefício, a líquida da somatória dos dois tributos é de 34%. Se mantida a decisão da ANEL, a revisão tarifária da Seltin seria mais negativa. O reposicionamento tarifário ficaria em menos 3,52% e não menos 2,81%, com efeito médio para o consumidor de 3,93% e não 4,68%. Isso porque a taxa de remuneração a ser considerada a revisão tarifária passaria de 11,36% para 10,19% se pudesse aplicar aquela questão do benefício fiscal. Então isso é só para demonstrar o efeito da ação que foi impetada pela Abrade e até o momento com decisão liminar favorável. Com relação então ao limite DEC-FEC. Então de acordo com a análise efetuada pela SRD, após o subimento das contribuições da concessionária, nota técnica aí 34 mencionada, os limites propostos dos indicadores DEC-FEC por conjunto a serem submetidos à audiência pública estão apresentados na tabela seguinte. Aí tem uma tabela que relaciona todos os conjuntos e o trajetório, tanto do DEC como do FEC e o número de unidade de consumidor de cada conjunto. Dado a proximidade ao amor, se eu não vou ler um a um aqui não. Nas figuras a seguir são apresentados os histogramas dos limites de 2012 vigente e 2016 propostos dos conjuntos da Seltins para o DEC. Então verifica-se que haverá mais conjunto com limites superiores a 85 em 2016, já para o FEC não haverá mais conjunto com limites superiores a 55 nesse mesmo ano. Com base nos histogramas apresentados, a proposta para o período de 2013 a 2016 irá reduzir a distância entre os limites dos conjuntos, levando a uma maior uniformização das continuidades prestadas pelas distribuidoras nos seus consumidores. Essa é uma orientação que já havia sido passada há algum tempo para aproximar o limite pelos diversos conjuntos. O que mostra, então, em resumo gráfico, é que está indo mais para a esquerda, digamos assim, os limites, e, portanto, reduzindo o limite tanto de DEC como FEC. Na figura a seguir, no 835, é apresentado o histórico da apuração global da Seltins. Percebe-se que a distribuidora possui apuração superior aos limites globais para o indicador DEC. Os limites para o período de 2012 a 2016 foram obtidos considerando o número de unidade consumidor de 2010. Em relação aos limites propostos para o período de 2013 a 2016, a proposta é uma redução média geométrica anual de 7,69% do DEC e 10,97% do FEC. Destaca-se que os limites estão sendo reduzidos nos conjuntos que possuem os maiores limites de forma a uniformizar a continuidade do fornecimento na área de concessão da Seltins. Então, aqui é uma situação, certamente, bem menos confortável do que aquele outro processo relatado pelo Dr. André, de que a empresa vem sistematicamente ultrapassando os limites de DEC. Então, até 2011 aqui, ela já esteve melhor lá em 2008, mais ou menos na mesma linha que nós comentamos no anterior. Em 2007, ela melhorou em relação a 2006, mas também em 2008, sensivelmente, melhor em relação a 2007. E a partir de 2009, em 2009 teve um degrau, uma piora considerável, e ainda que tenha uma trajetória de melhora sistematicamente acima do limite. Então, é preocupante. No caso do FEC, aconteceu em 2009 e 2010. 2011, ela já apurou no global aqui dentro do limite, mas pela trajetória aqui colocada e pelo comportamento que vem sendo verificado na apuração, é preocupante. Quer dizer, a consumária também tem uma trajetória de melhora, como em todos os processos, no limite, e ela vem numa trajetória mais suave, digamos assim, na apuração de melhora, e mais sistematicamente transgredindo os limites. Então, eu acho que aqui fica a mensagem de que ela tem um desafio para realmente se ajustar, para ficar dentro dos limites estabelecidos. Bem, então passo aqui ao dispositivo. Do exposto, com base no documento constante dos processos, nos dois, tanto de DECFEC como da revisão, voto pela promoção de audiência pública, no período de 5 de abril a 9 de maio de 2012, com sessão ao vivo presencial no dia 4 de maio de 2012, na cidade de Palmas, Tocantins, com o objetivo de obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da CELTINS, relativo ao terceiro ciclo de revisão tarifária, bem como para estabelecer o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DECFEC e dos conjuntos de referida concessionária para o período de 2013 a 2016. Eu voto. Ok, discussão. Vou fazer um comentário só a respeito do último gráfico apresentado no voto do relator, está abaixo do parágrafo 36, que é o histórico de apuração das CELTINS de DECFEC. De fato, conforme já bem observado pelo relator, a qualidade do serviço, a partir de 2008, não anda nada boa. Mas o que me preocupa, que é uma abertura de audiência pública, é a trajetória proposta. A gente pode ver que no primeiro ciclo tem uma inclinação arrojada, que vai até 2008. Provavelmente o segundo ciclo foi de 2008 a 2011. Essa inclinação é mais paulatina. E a partir de 2012, principalmente no que diz respeito ao FEC, essa inclinação volta a ser bem arrojada. Ou seja, vamos conduzir de um limite de 28,45, a frequência de interrupção em 2012, para 17,88 em 2016. Não que o sinal está correto. Acho que a agência tem que atuar dessa forma. Temos que ir sempre privilegiando a qualidade do serviço prestado. Mas me preocupa, talvez, a velocidade com que isso seja alcançado e a capacidade de resposta da distribuidora. Isso aqui pode ser associado àquele doente que se dá um remédio, mas devido à dosagem do remédio ser tão intensa, ele deixa de responder. Foi o que nós verificamos no caso da CELPA, no segundo ciclo de revisão tarifária. Ok. Mas realmente, mas ela estava com um índice elevado, as metas foram muito elevadas aqui, mas a cor foi muito mais acentuada mesmo. No período da audiência pública, a gente poderia ter um espaço para debater melhor isso. Agora, essa autista, embora não apareça aqui, ela também tem uma parcelada, apareceu só no gráfico lá, que o custo de energia é muito elevado. Ela tem o mesmo problema que a CELPA, que é uma série, um grupo de geração distribuída que estava na distribuidora, que foi separada e que ficou com um contrato de compra, com um preço muito elevado também, que impacta muito a tarifa da distribuidora. Ok? Votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu pela promoção de audiência pública entre 5 de abril e 9 de maio de 2012, concessão viva presencial em 4 de maio de 2012, na cidade de Palmas, Tocantins, com o objetivo de obter subsídios de informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, em CELTins, relativo ao terceiro ciclo de serviço tarifário, bem como para o estabelecimento dos limites indicadores de continuidade de DEC-FEX, com o mundo da revisão concessionária, período de 2013 a 2016. Bom, com esse, então, a gente despedimos a reunião agora e retornamos aos 14h30. Está tendo? Extraordinário. Extraordinário aos 14h30, depois continuamos.